Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, Mineirinho da MG Diesel, porque é o comedor de queijo master. No vídeo de hoje nós vamos aprender como corretamente aplicar a junta de cabeçote do motor OM 926, a famosa série 900. Esse vídeo serve pra você 926, 924 que é o de 4 cilindros, a versão de 4 cilindros, 906 que é uma versão da série 900 de 6 cilindros e a 904 também que é uma versão de 4 cilindros, ambos da série 900. Galera, o jogo de juntas vem com as seguintes peças, as juntas de válvulas, o número sabor é o 09284 que é os retentores de válvulas, os retentores de válvulas, vem com a junta de cabeçote. A junta de cabeçote vem embaladinha, cujo número dela é o 82 926, 82 926, tá? No jogo de junta também a gente conta com junta da tampa de válvula, vem o jogo de escape, que é esse jogo aqui, é o jogo do escapamento, tá? Também o número vai estar aparecendo na descrição e no rodapé e também as da admissão, tá pessoal? Apaziada, uma das coisas que você tem que entender é uma coisa muito importante que a gente tem que estar trazendo para vocês de informação que você tem dois tipos de junta para uma aplicação, tá? Você que é profissional, você define qual é a melhor para a aplicação que você está fazendo naquele momento. Lembrando que o profissional é o detector do conhecimento, não é nem o vendedor e nem o cliente, sim o profissional. Ele tem todo conhecimento, então ele tem que estar sempre atento para isso. Pensando nisso, a Sabó trazem esses vídeos técnicos em conversaria com a gente, para a gente estar sanando todas as dúvidas do profissional, do proprietário e assim a gente ter uma entrega de qualidade, tanto do produto quanto do serviço, tá? Isso é muito importante. Rapaziada, é o seguinte, no meu caso aqui, eu optei por usar uma junta de fibra, tá? Uma junta de fibra e também tem a junta de metal, tá? Ambas, Sabó, o número da junta de fibra vai estar aparecendo aí no seu rodapé, já vou estar falando ela para vocês, ela vem na embalagem aqui, o número da junta é oitenta e dois, novecentos e vinte e seis. E o número da junta de metal é uma das coisas que eu sempre oriento para as pessoas, para os profissionais, para os próprios clientes. Então, no meu caso aqui, eu optei por usar o jogo, a junta de cabeçote de fibra. Eu vou explicar para vocês como diagnosticar, qual que é a melhor situação para você. Na dúvida, você pode estar acessando o caderninho Sabó, que lá vai ter todas as orientações para você poder fazer, distinguir qual junta que eu devo usar, se é de fibra, se é de metal e assim a gente vai estar trazendo para vocês, tá? Em ambas das juntas, alguns cuidados são iguais para todas, tá? Então, vou estar explicando esses cuidados também. Um dos cuidados mais importantes para você ter uma boa vedação da junta de cabeçote é a face do bloco, está bem limpa e também a face do cabeçote, sem nenhum resíduo de material químico, óleo, thinner, nada disso, alguma coisa desse, água. Então, você tem que estar trazendo sempre essa prioridade para o seu serviço, tá? Para a sua execução da aplicação da peça. Vamos lá, o que interessa, como distinguir a qual junta que eu vou aplicar. Nada que eu disse antes é tão menos importante quanto essa que eu vou dizer agora. O negócio é o seguinte, uma das coisas que você tem que ficar atento é a rugosidade, se a planha do cabeçote está perfeita ou do bloco está perfeita, tá? A partir desse momento que você fez essa averiguação, tá? Essa averiguação, você fez essa averiguação, está apta à montagem, como optar por de fibra ou de metal. Rapaziada, eu sempre opto pela de metal quando o bloco consegue, né? A planha do bloco consegue remover todas essas marcas aqui. Essas marcas são marcas de agressões, talvez por líquido de arrefecimento, por um torque mal efetuado. Então, isso aqui aumenta a rugosidade do bloco. O que é a rugosidade? A aspereza do bloco, traduzindo para o Braslerol. Ele fica com os pequenos arranhões que ele tem. Eu vou aproximar bem a câmera, ó, com esses pequenos arranhões aqui, mais fundo. Aí eu opto por usar de fibra, porque a própria fibra abrange e consegue solucionar esse tipo de problema, tá? Então, a sabó, pensando nisso, que talvez por uma rugosidade não adequada para a aplicação da junta de metal, você tem uma junta de fibra, para você não ter que fazer a substituição do bloco e nem do cabeçote. Tanto essa visibilidade que você tem que ter aqui no bloco, você também tem que ter na junta ou no cabeçote, tá? Outra coisa muito importante que vocês têm que ficar atento é com a limpeza das roscas, dos furos, dos parafusos, tá? Se porventura você não tiver um macho, eu recomendo você estar passando um macho, estar lubrificando a rosca, tirando todo o empecilho que possa estar obstruindo o torque, você pega um parafuso de cabeçote usado, faz um risco nele, e assim você consegue fazer a limpeza das roscas, e ficar atento para ver se não tem líquido, se não tem resíduo de ferrugem. Aqui eu vou estar efetuando a limpeza química, porque eu já passei o macho, agora a gente vai estar fazendo a limpeza química, que é com o desengraxante da sua escolha, o, perdão, o antiferrujo ou antilubre da sua escolha, e assim a gente vai fazer a aplicação dela. E uma das coisas muito importantes é você ficar atento ao torque, e o momento de descer o cabeçote. a gente vai estar fazendo a limpeza aqui, e já voltamos aplicando o cabeçote. Olha aí, nós estamos aqui para fechar o motor OM926, e uma coisa muito interessante que eu resolvi fazer esse vídeo, porque você encontra a junta, entenda bem, você vai na concessionária e vai encontrar uma junta de metal, tá? E eu estou com a junta de fibra. Ela tem menos qualidade do que essa? Do que a de metal? Não. Por que que eu estou usando uma de fibra? Eu vou explicar para vocês agora com questão, com embasamento técnico, tá? Eu estou usando a junta da Sabó, viu gente? Ó, da junta da Sabó, ela foi fabricada o dia 20 de 4 de 2023, tá? É uma junta de fibra. Entenda bem o negócio. Vou explicar para vocês aqui agora. Agora. Coisa top. Está vendo essas marquinhas aqui, ó? Isso aqui chama-se... Essas marquinhas aqui são... Agressões, né? Com líquido de enriquecimento dá no bloco, ou seja, é, dá uma lenhada mesmo no bloco. E o que que acontece? Ele foi para a plana, para assumir essas marquinhas tem que planar demais. Então, para a gente poder ter... Apesar que a rugosidade do bloco está perfeita. Com essas marquinhas eu não gosto de correr o risco, tá? Aí eu uso essa junta de fibra. Por quê? Por ela ser uma junta de fibra, ela esmaga barra... Beleza, ela esmaga bem. E a fibra vai e adere alguns pontos dessas marquinhas e conseguem fazer uma vedação legal. Então, é muito importante a gente estar atento a esse tipo de coisa aí que o Mineirinho passa para vocês. Isso aí você não vai achar no curso de... Do motor. Porque no curso do motor eles vão falar o... O contexto geral, né? Que vai mostrar a junta original, tal, etc, etc. Mas esse aqui... Esses vídeos que a gente grava é para auxiliar vocês, é para ajudar vocês, é para ajudar todo mundo. Automaticamente também vem e me ajuda, por quê? Se eu vou trazer conhecimento, eu tenho que estar seguro, preciso do que eu estou falando, tá, gente? Então, rapaziada, é isso. Aí o que acontece? Eu já fiz toda a limpeza das roscas, tá? Usei a limpeza química e a limpeza com o macho. Isso é muito importante, porque você vai aplicar uma sequência de torques, entenda bem, é de suma importância isso aí que eu estou falando. Você vai aplicar essa sequência de torque, primeira etapa, dois, sete, dezessete, vinte e oito, depois noventa mais noventa. Isso é apertado, hein? O que que acontece? Se tiver uma obstrução na rosca, você vai apertar, vai travar a rosca, você vai fazer a força. O que que é o torquímico? O torquímico é para avisar que aquela força que você fez foi exatamente o torque necessário que o fabricante recomenda. Rapaziada, como eu havia prometido, tá? Vou fazer o vídeo agora sobre a junta da tampa de válvula do motor OM906, 926 e o formato de aplicação dela é o mesmo por 904, 924, tá? Essa junta, ela é a seguinte, ó, o antigo cara passou um silicone que a gente removeu, não pode entrar com a escova de asco que é plástico, não danifica a peça, o negócio é o seguinte, ela é encaixada numa canaleta, ó, perfeito, não tem muito segredo na, na, na instalação dela não, certo? Vamos lá. O segredo tá aqui, ó, que eu vou explicar agora pra vocês, a junta sabor da tampa de válvula é o 76906, tá? 76906, uma das coisas interessantes que eu vou deixar a dica pra vocês aqui, se não observar isso aí, vaza, tá, gente? Isso é criterioso, porque, ó, observe isso aqui, uma ruela com a borracha, tá? No parafuso, justamente, pra poder fazer a pressão, porque o parafuso, ele tem limite, se você apertar aqui, ó, ó, vou colocar aqui, só pra vocês terem uma ideia, ele vai chegar no final e não vai apertar mais, essa ruela aqui, exerce a pressão, e com o tempo, ela cede, aí não vai ter mais pressão, então, toda vez que trocar, compra o kitzinho que vem com as ruelas, e não se esqueça, desse, dessa aqui, essa aqui vai na lateral da junta, aqui, ó, pra evitar a sujeira, porque aí, quando você tirar, desmontar, não vai ter terra, não vai ter poeira nessas gretas, e você consegue fazer um regulagem de válvula, consegue fazer alguma manutenção, então, essas dicas aí, é do caderninho Sabó, segue a gente, se inscreve aí, curte e compartilha, tá, pra que a gente possa tá trazendo mais dicas, de montagem com a Sabó, aquele abraço, tudo posta aqui, com Fortalece, tchau, obrigado. Tchau,